Música Alô amigo, alô amiga, eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu dei hoje inclusive no ar no programa que é a criação de um consórcio para lidar com a segurança na Baixada e que abraça também Mangaratiba é os municípios da Baixada, mas Mangaratiba terão agora um centro, um polo de segurança pública com a mais alta tecnologia, com profissionais que entendem do traçado para cuidar particularmente da segurança na Baixada que sempre mereceu mais atenção dos órgãos públicos e nunca teve a partir de agora um passo que eu acho primordial para a nova organização da segurança pública que é a regionalização, não ficar só na capital todo o comando e visão de uma segurança pública para o estado do tamanho do Rio e de outros estados brasileiros eu acho que a gente caminha para a solução pelo menos do olhar mais crítico, mais apurado, mais técnico e de melhor resultado, sendo a direção de cada força de segurança regionalizada, localizada que saiba do seu dia a dia, saiba detectar seus problemas, tenha uma brigada para resolvê-los e esteja pronta sempre para isso estou muito feliz com esse consórcio da Baixada para lidar com a segurança que se espalhem mais consórcios pelo estado do Rio e por todo o Brasil e está falado Obrigado! 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 Obrigado!